Oi, pessoal! Meu nome é Caio Paz de Andrade e meu trabalho é combater a burocracia, melhorar a administração pública e fazer a transformação digital do Estado. Hoje, eu estou aqui para falar sobre as principais conquistas da nossa Secretaria Especial em 2021. Vou começar falando da conquista que melhor representa o que fazemos, a Plataforma Gov.br. Hoje, exatamente hoje, estamos comemorando 120 milhões de usuários. É impressionante, é para sempre, é histórico. Mais da metade da população brasileira podendo se relacionar com sua pátria através dos meios digitais. Quando chegamos aqui, a Plataforma praticamente não existia, mas nós vimos o seu potencial. Graças ao trabalho maravilhoso do nosso time de tecnologia no Ministério da Economia, do CERPRO, da Dataprev e de todos os envolvidos com tecnologia no governo federal, criamos um fenômeno mundial. Hoje, podemos bater no peito e dizer que, com orgulho, somos o sétimo governo mais digitalizado do planeta, de acordo com o Banco Mundial. Somos o primeiro das Américas à frente de Estados Unidos e Canadá. Somos um Estado que se preocupa com o cidadão e oferece prova de vida digital, documentos digitais e serviços digitais, como o PIX, auxílio emergencial, seguro-desemprego, a carteira digital de trânsito, o ConnectSUS e tantos outros. Isso tudo em apenas três anos. Através dessa revolução silenciosa, entregamos mais de 3.600 serviços que hoje podem ser acessados, sem sair de casa, diretamente na pauta da Banco. Na área de administração, promovemos a transformação digital das compras públicas, modernizando todo o processo de ponta a ponta. Também modernizamos a lei de licitações, tornando mais eficientes as contratações públicas. Estamos promovendo a redução da máquina com a redução de gastos com salários, extinção de cargos, desnecessários e diminuição de contratações, graças à digitalização de diversas atividades. Conseguimos aprovar a reforma administrativa, na CCJ e em comissão especial. Esperamos que em breve o plenário se reúna e vote essa mudança constitucional, tão necessária para a população e para os servidores públicos exemplares do nosso país. Temos que tornar o Estado mais eficiente. Vai ser bom para todo mundo. Para a melhoria do ambiente de negócios, implementamos o Balcão Único, um dos nossos compromissos, juntamente com o presidente Bolsonaro. Com essa iniciativa, o empreendedor pode abrir um negócio de forma simples e ágil, com o uso da assinatura eletrônica do Gov.br, o que reduz tempo e também os custos. Já temos Balcão Único funcionando em 17 estados, e esse ano vamos conseguir implantar em todo o país. Com as medidas de simplificação, a vida do empreendedor brasileiro está ficando mais fácil. Mas precisamos continuar combatendo a burocracia todos os dias. Estamos no caminho certo, o caminho do digital, que simplifica a vida do cidadão. Nos faz economizar tempo e dinheiro. A nossa grande inovação, que nós estamos fazendo aqui no setor público, é muito simples. Estamos tirando as coisas do papel. E tudo que se transforma em digital não tem volta. Não volta para o papel. Um feliz 2022 para todo mundo. E tudo que se transforma em digital não tem volta. E tudo que se transforma em digital não tem volta. E tudo que se transforma em digital não tem volta. E tudo que se transforma em digital não tem volta. E tudo que se transforma em digital não tem volta. E tudo que se transforma em digital não tem volta.